Música Os pés descalços queimam as falturas Os carros passam, vem e vão Eu dou pra esquina, eu vou na onda Pego carona na multidão Você olhou, fez que não me viu Virou de lado, acenou com a mão Pegou um táxi, entrou, sumiu Deixou o resto de mim no chão Vai ver o que é a confusão Fui eu o que fiz, fui eu Algo errado no paraíso É muito mais que contradição Sou eu caindo num precipício Você passando num avião Você olhou, fez que não me viu Foi como se eu não estivesse ali Desligou a luz, deitou a dormir Nem pensou em se divertir Vai ver o que é a confusão Foi eu o que fiz, fui eu Algo errado no paraíso Eu vou te ver Algo errado no paraíso É muito mais que contradição Sou eu caindo num precipício Você passando no avião Você olhou, fez que não me viu Foi como se eu não estivesse ali Desligou a luz, tentou dormir Nem pensou em se divertir Vai ver que a confusão Fui eu que fiz Fui eu, ah, ah, oh, oh, oh Vai ver que a confusão Fui eu que fiz Fui eu, ah, oh, oh, oh Fui eu, ah, oh, oh, oh Fui eu, ah, oh, 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 oh Fim de semana você me liga Você me chama, você convida Mas dá um tempo, meu coração Saia sozinha, não traga o seu irmão Se ele não for, ela me segue Na maior bronca, chega de leve Dá um fechame, aí já era Segura a fera, não é brincadeira Mamá, 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 Maria, mamá Lá pelas nove eu passo lá Naquele lance pra te pegar Mamá, tô no mar de dias aragadinha O sol tá quente, a praia tá cheinha Ela não deixa eu sair assim Quando a vizinha atrás de mim Periga mesmo pintar na trança Lembrando a hora do banco na mesa Mamma, mamma, mamma Maria, mamma Até que a mamma é boa gente Mas você toca e não vai fundo Diz que esse papo de chegar junto Não tem respeito, é coisa do outro mundo Mamma, mamma Maria, mamma Música 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 Das contas, que no fim das contas O que interessa pra nós Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Mil e Quasso Três e meia da madrugada Ocorrência na 85ª DP Tudo aconteceu quando ela Chegou atrasada Eram três e meia Ao dar madrugada E sua manhã Esperava no portão Logo o pintor bate-boca A manja gritando Tava quase louca E exigia em altos ferros Alguma explicação Eu fui da mamãe Eu fui da mamãe Eu fui da mamãe Eu fui da mamãe Eu fui da um serão extra Trabalhei com o meu coração Eu fui da mamãe Eu fui da mamãe Eu fui da mamãe Eu fui da mamãe Eu fui da um serão extra Trabalhei com o meu coração O barulho acordou toda a vizinhança Tinha gente xingando, jurando vingança Reclamando dessa cena de novela E a galera assistindo a tudo da sacada Não resistiu e aderiu a parada Defendendo em todo a pobre dozela Ela foi da mamãe Eu fui da mamãe Eu fui da mamãe Foi dar um serão extra, trabalhou Oh, quanto o patrão Ela foi da mamãe Eu fui da mamãe Foi dar mamãe Eu fui da mamãe Foi dar um serão extra, trabalhou Oh, quanto o patrão De repente surge em cena quem? Uma joaninha Tocando as sirene, aquela befininha Perguntando o porquê da confusão Mãe e filha acabaram parando na delegacia Aquelas alturas que ninguém mais dormia Aquelas alturas ninguém mais dormia Um, antes, trabalhou Oh, quanto o patrão Lá, 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 lá Trabalho como um padrão Trabalho como um padrão Sabe esses dias em que horas dizem nada E você nem troca o pijama, preferia estar na cama O dia, a monotonia tomou conta de mim É o tédio, cortando os meus programas, esperando o meu fim Sentado no meu quarto, afora a vida passa Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra livrar-me desse tédio Vejo um programa que não me satisfaz Leio o jornal que é de ontem, pois pra mim tanto faz Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim Se tudo piorar, não sei do que sou capaz Sentado no meu quarto, o tempo voa Lá fora a vida passa e eu aqui, à toa Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra livrar-me desse tédio Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra livrar-me desse tédio Vejo um programa que não me satisfaz Leio o jornal que é de ontem, pois pra mim tanto faz Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim Se tudo piorar, não sei do que sou capaz Sentado no meu quarto, o tempo voa Lá fora a vida passa e eu aqui, à toa Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra livrar-me desse tédio Tédio, não tenho um programa Tédio, esse é o meu drama O que corrói é o tédio Um dia eu fico sério e atiro Eu nunca acerto essa janela A Cajadão Filmes apresenta O Arquivo do Rock A estranha história de Rony Rústico e Betty Frígida Versão Brasileira AIC São Paulo Meu amor, não fique assim Não foi sua, minha culpa Por favor, não mude de cor A gente pode tentar outra vez A noite é uma criança Um pouco de amor não cansa Cansa, 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 cansa É canto frigida Frígida É de frigida Frígida Frígida Eu não consigo relaxar Frígida Frígida É de frigida Frígida Frígida Eu sei que vou conseguir Calma, Betty Calma, Betty, calma Você deve fazer de leve Calma, Betty, calma Assim você me machuca Calma, Betty, calma As you catch a face Isso uma vez Meu amor, agora já sei Depois de amar como eu te amei É, pensei em que sabia tudo Mas aprendi a tudo essa vez É o seu peixe que quebrava os dentes É meu abraço Tudo cá foi quente Quente, 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 quente É que eu sou rústico 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 Homem rústico Só tenho músculos Eu sempre quis te namorar Frígida Betty, frígida Frígida Agora eu já consegui Calma, Betty, calma Ei, Betty Vamos tomar um trapete Sim, Honey Calma, Betty, calma Ei, Honey Você viu o que aquele pão do sal Escreveu no jornal? Eles não sabem de nós Calma, Betty, calma E os urubus continuam passando a data inteira entre os girassóis Quem sou eu? E quem é você? Nessa história não sei dizer Mas eu acredito que ninguém tenha vindo pro mundo a passeio De onde se vem? Pra onde se vai? Só importa saber pra quê? Pra quê? Pois o destino transforma num dia um menino em herói de TV Um dia a gente se encontra no meio do mundo Depois a gente se perde no meio de tudo Yeah Rock estrela Rock estrela Rock estrela Rock estrela Rock estrela Yeah Quem sou eu? E quem é você? Nessa história não sei dizer Mas eu acredito que ninguém tenha vindo pro mundo a passeio De onde se vem? Pra onde se vai? Só importa saber pra quê? E pra quê? Pois o destino transforma num dia um menino em herói de TV Quanta gente pensa que sabe O mundo muda de cena em menos de um segundo Yeah Rock estrela Rock estrela Rock estrela Rock estrela Rock estrela Rock estrela Acordo sete horas, tomo ônibus lotado Entro oito e meio Eu chego sempre atrasado Sou boy Eu sou boy Sou boy Boy Sou boy Atento oito e meio Eu tenho que bater cartão Mal piso na firma Tem serviço de montão Eu sou boy 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 Ando pela rua, pago conta, pego fila Vou tirar xerox e batalho algumas pilas Eu sou boy 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 Boy Eu sou boy Na hora do almoço a minha fome é de leão Abro a marmita E o que vejo? Feijão Eu sou boy Chego o fim do mês Com toda aquela euforia Todos ganham bem Eu aquela bicharia Sou boy Eu 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 sou bony E logo chega a bonco E estou com pressa de ir embora Meus pés estão doendo E meus calos estão pra fora Eu sou boy Eu sou boy Eu sou boy Boy Eu sou boy Bate cinco e meia, sete em filas infinitas Ônibus lotado e cai da mala minha marmita Eu sou boy Eu sou boy Eu sou boy Boy Eu sou boy Na hora do almoço a minha fome é de leão Abro a marmita E o que vejo? Feijão, achei Fim do mês com toda aquela euforia Todos ganham bem Eu aquela bicharia Sou boy Eu 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 sou boy Céus, céus, eu sou boy Eu sou boy Mas eu tenho orgulho Eu sou boy Eu sou boy Eu sou boy